Padre Bruno Dias que estava à frente da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Santa Cruz na região de Souza se prepara para assumir a paróquia São José Operário na zona norte em Cajazeiras Padre Bruno conversa com a gente a partir de agora Padre, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo, aquele abraço como que o senhor está nesse momento que antecede a sua posse à frente da paróquia São José Operário que ocorre amanhã, quarta-feira, dia 1º de junho aquele abraço, boa tarde Bom dia Zé Neto, bom dia aos demais que estão no programa o pessoal que nos acompanha de casa depois de 3 anos e 7 meses à frente da paróquia Sagrado Coração de Jesus na cidade de Santa Cruz de um trabalho muito frutuoso construção de muitas amizades enfim, foi um período muito feliz na minha vida de maturidade também na vida sacerdotal foi a primeira paróquia que eu assumi como padre Dom Francisco achou por bem nos transferi aqui para a cidade de Cajazeiras para estar à frente da paróquia São José Operário então a gente vem com o coração aberto disponível cheio de energia de Deus, digamos assim para servir ao povo que se encontra aqui na paróquia de São José Operário na zona norte da nossa cidade de Cajazeiras então gostaria de convidar todos para participar da nossa posse amanhã a partir das 18h30 iniciando com a acolhida aqui na avenida Francisco Matins Rolim depois sairemos em caminhada até a paróquia São José Operário para o rito de posse canônica e início do nosso ministério à frente dessa paróquia então todos estão convidados para participar peço a oração o compromisso o engajamento para gerarmos uma igreja de comunhão participação e missão aqui na nossa paróquia São José Operário aproveito para agradecer também ao padre Jackson que nesses últimos sete anos esteve à frente da paróquia juntamente com as irmãs da Estrada Face enfim também a comunidade Siloé todos os leigos e leigas que se engajaram que se doaram e que ainda continuam no serviço bonito a esta comunidade de fé então forte abraço se Deus quiser a gente se encontra amanhã aqui para o início do nosso ministério à frente da paróquia São José Operário Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos